E aí galera, gente, antes de começar esse vídeo, eu preciso mostrar pra vocês o que tem dentro da minha geladeira Primeiro repara minha brusa amarela, olha, que linda, agora vem comigo Tandarandão Que lindo Tcharam, gente, é o bang amarelo, cara, olha isso, é a minha cor favorita, não acredito, vou até beber com vontade, espera Meu Deus, que abri a tampa, misericórdia Que abri a tampa e não abri Fiz o rombo gigante aqui nele, agora vamos provar juntos Esse sabor é o pina colada, bora lá Se você ainda não provou, cara, você não sabe o que você tá perdendo, tá perdendo o tempo Jack, será que eu consigo algum desconto? Sim, cara, é só você usar o meu cupom, que é o Jack25, entrar lá no site e garantir o seu Aproveita pra conhecer também o Instagram da Bang e ficar por dentro de tudo, gente Todas as novidades, todos os banks novos que forem sair Que lindo Bora para o vídeo agora, cheio de energia Ai, para Miga O que? Acorda, bora para a trilha Não, menina, hoje não dá não, hoje eu vou ter que estudar Ah, fala sério, estudar o que? Muita coisa Pô, todo mundo tá cancelando Pois é, a pandemia O Fabrício vai Que horas que vocês vão? Ué, gente, é a pandemia Que pandemia, menina? Você não tá tomando até vacina, tá? Tô vacinada Bora Então, bora logo Mãe, posso ir para a trilha com a Fernanda? Só que não Por quê? Que batom vermelho é esse? Que batom, gente? Não tem que ir para dar um, cara Vai dar um Vai pedir seu pai Pai! Pai, eu posso ir na trilha? Não É, com a Fernanda, com o Gustavo e o João Valerio Quem? O Fabrício O Fabrício Ela falou Fabrício Será que você pode me ajudar só uma vez? Não Caramba Papai, deixa ela ir Ela vai amorar Amorar? Não quer dizer amora Aquelas frutas, amora, não tem? Pode ir, pai Vai pedir sua mãe Ela falou Vai pedir teu pai Eu te falo Vai pedir tua mãe Posso decidir, então, gente? Eu vou Fica com Deus, obrigada Olha, quero você em casa três horas, hein? Cinco Tá bom, combinado, pai Beijo Vai amorar, vai amorar Vai amorar, vai Cheguei, amiga Meu Deus, quanto é esse? O quê? Eu esqueci Olha o Fabrício, amiga Tia Oi Fabrício, né? Oi 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 Gente, gringo? Temos um gringo em nosso meio Animadas pra trilha? Sim Vai ser minha primeira vez É, tu tem a primeira vez, né? O que que ele quis dizer com isso, amiga? Que você vai beijar ele hoje? Ai, misericórdia Essa trilha vai ser maravilhosa Ah, tudo bem Então vambora, galera Vambora agora Vambora, Patrícia Vamo, vamo, vamo Tá mais animado que eu Vamo Seguinte, galera Seguinte, seguinte, tá? Temos que andar próximos uns dos outros Beleza, galera? Vambora Isso aqui tá parecendo até cena de filme, menina Aí no final todo mundo encontra um monstro E morre Tá parecendo é o sonho que eu tive hoje Ai, meu Deus Não quero nem saber Olha isso aí, ó Uma árvore Caraca Imbiruçu Quando é que para de andar? O que que eu não faço pra beijar um cacho de gato, hein? Pelo amor de Deus Ai, vamo relaxar? Vamo curtir nossa trilha? Vambora, vambora Vocês tem algum tipo de mapa, bússola? Claro, né? Claro Bora Você sabe qual é o destino? Me sentir segura agora Agora tô segura Caramba Tá aqui no mapa, menina Para de bobeira Ataque do mosquito assassino Menino, você assustou com o galho? Really, nigga? A gente vai pra esquerda ou pra direita? Aqui no mapa não diz É claro, só que é uma flor em branco, cara Meu Deus Era só pra dar um clima, né? Nossa, o clima ficou ótimo mesmo Não sei nem pra onde eu tô indo É por aqui, galera Vambora Não confie quem tem medo de galho Relaxa, pode confiar em mim Doente de amor Calma, é só um camaleão Ai, tem medo de tudo Essa ponte do amor não chega nunca Já tô ficando com ódio já Eu não aguento mais andar Parece deserto Deserto do Saara Que merda, hein? Só eu que tô com fome? Não, tô um pouquinho Mas dá pra aguentar Uma bananinha Pra você, natureza Gente Obrigada, né? Nada Caramba Hum, vou beijar com gorra de banana Um bicho mesmo, uma capivara Uma capivara Uma capivara? Ela é vegetariana Ai, não, pode ir Ai, que medo Eu não consigo, eu não consigo passar Eu não consigo Gente, elas são vegetarianas Não, não Opa É melhor a gente ir pra aquele lado de lá mesmo, né? Vamos pro outro lado A gente tá perdido, não tá? Pelo amor de Deus Não sei, não sei Espero que não Ela é vegetariana, gente Querido Ainda bem que essa banana Dá pra guardar até de noite, hein? Por que que ele tá aqui em cima? Eu acho que é um ninho de cobra Vamos? Tranquilo 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 Vem comigo que você não corre perigo Eu já te falei Meu cadastro desamarrou Deixa eu amarra pra você Cadê a Fernanda? Fernanda? Alejandro? Fernanda? Alejandro? Gustavo é o nome dele Fernanda? Gustavo? Ai meu Deus Gustavo? Fernanda? Gustavo? Pra onde que eles foram, cara? Sei lá, né? Essa mata aqui é fácil se perder bem Cadê eles? Fernanda? Gustavo? A cobra vai me ouvir, ela não E a capivara também Ah, tô tonto Caramba, parece que vai abraçar Eu tô muito tonto Ai, vamos dar uma paradinha Mas tá tudo bem com você? Tá, eu só preciso ir um pouquinho de água Calor Me dá essa mochila Não tem água aqui não? Não Só tô assinada Relaxa, eu vou te abanar um pouco Ah, tá Tá melhorando? Aham Caramba, melhorando muito assim Tipo, já tá bastante Fernanda Gustavo? O que é isso, Brasil? Ai, parou!